beijão menino, fazia tempo que eu não ganhava um beijão desse, bora outro, outro beijo, outro beijo bora outro beijo, hoje ela quis, até beijo no marido dela, olha, olha dá um carinha agora na minha cabeça queria que eu seja um cara da mamãe pra dar beijão vai, agora um beijo na testa, um beijo na testa, vem, um beijo na testa, aqui ó, na testinha, vem, um beijo na testa em mim? em mim vem ô, que negócio, tá lá o marido dela ver, viu? ganhei beijo na testa da comalha de lina, bora agora cantar o hino nacional bem forte ouvirão do Ipiranga as margens placidas bora, de um povo só vez não, minha ruim é cantar, comadinha o povo tá com saudade da senhora, a senhora não ajuda a cantar pra matar a saudade bora, de um povo herói cumbrado a sombra, tia e o sol da liberdade é raios cúrgidos meu filho, fecha essa coisinha fecha essa coisinha e perca tudo boa tardinha meu povo lindo, que tá com saudade da gente o povo disse que tá com saudade da gente, vózinha o povo disse que tá com saudade da gente tem carne aonde? não, não tem carne em lugar nenhum tá com saudade a senhora tá com saudade do povo? não sei onde esse povo mora sabe nem onde esse povo mora beijo, beijo, até mais tardinha